Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Bem vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E na reação desse vídeo, a gente não poderia deixar de trazer as nossas queridas misturinhas. Então hoje vai ter Little Mix com o Think About Us. A gente vai trazer essa reação para vocês porque a gente teve muitos pedidos que era uma apresentação nova delas, que inclusive tinha banda e que parece que tinha alguma coisa diferente lá na música. Então a gente vai fazer essa reação para vocês e a gente espera que vocês gostem. Mas antes de irmos para a reação, não esquece de deixar um like, ativar as notificações e se inscrever se você não é inscrito. E siga a gente lá no Instagram, link aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui do canal. Pecado dado, vamos lá ao que interessa, né? Bora reagir! Olha! Gente, que bateria pesada, né? Gente, que bateria pesada, né? Que bateria, que guitarra é essa? Que não tem no áudio de estúdio, né? Que legal que levaram esse arranjo instrumental bem diferente, né? Para o ouvido. É mesmo, é mesmo. E eu acho legal que é mais orgânico, né? Então a gente vê que são pessoas ali tocando. Em estúdio, algumas vezes, é criado elementos de maneira eletrônica. Então você não tem esse dinamismo que... Organicamente existe, né? Isso, isso. Perfeito. E esse local que elas estão também está muito bonito, né? A depuração, as cores, as luzes. Eu achei bem bonito. Esse neon, né? É. Parece que é meio tendência, né? É. Até no delinear as telas também tem, parece. Olha, eu estou achando muito legal essa versão ao vivo, né? Eu já percebi alguma diferença. Porque antes de a gente ver esse vídeo, a gente teve que ouvir a versão de estúdio. Que obviamente a gente não vai lembrar, né? A gente ouve música. Se ele está vendo muita coisa, né? A gente não vai conseguir lembrar. Mas é interessante ver que ao vivo, você tem a matéria, você tem guitarra, você tem baixo. Tudo soando muito claro. E é interessante ver que o arranjo, ele ficou melhor. Eu achei melhor. Porque eu gosto mais de banda ao vivo. Eu gosto dessa organicidade, né? Dessa coisa orgânica, né? A gente adora isso, né? A gente gosta de banda ao vivo pra caramba. E soa muito diferente. Que lógico, assim. E o songe de guitarra. Eu acho legal, eu estou achando muito interessante ver elas ao vivo, porque fora do estúdio, no ao vivo, a gente tem extintaição melhor das vozes. Porque o estúdio passa por muita mixagem. É A Jessie, ou Jessie, vocês me corrigem se eu estiver enganado ou não, ela parece as vezes só como um mese, como um soprano. Você tem essa impressão também? Eu também tenho, acredito que seja aquela dinâmica vocal que ela tem. Ela consegue ir para notas médios, graves, agudos. E é interessante que ela tem peso, mesmo soando alto, ela tem peso na voz. Então as vezes a gente fica até na dúvida se as vezes soa como soprano, as vezes como um mese. Eu já vi comentários falando que todas são soprano, de alguma região de soprano. Apesar que a Peri e a Jessie, eu acho que elas tem um peso muito evidente na voz. Eu também acho. Aí isso já me deixa em dúvida se realmente elas são soprano ou são um mese mais pro agudo. É, que é aquele mese soprano na região mais aguda, que é mais próximo do grave do soprano. É, que é o pessoal que tem essas extremidades também. Isso às vezes confunde um pouco. Eu não estou fazendo estúdio não. Eu não estou fazendo estúdio não. Ela não estou fazendo estúdio não. Ela é uma que me soa como o mesmo. É, ela também tem um certo peso na voz. Tem, tem um certo peso na voz. A Jade, eu acho que ela tem a voz mais aguda, né? Também acho, mais alta, né? É. Ela me parece ser bem soprano, assim. Para mim é mais clara. Olha! A Leiteira, eu não sei se a pronúncia é essa, mas ela caga muito bem com a voz da Jade. Olha a guitarra solta! Nesse momento do refrão, me parece que a bateria perde um pouco essa coisa da organicidade. Mas sabe o que eu já reparei em alguns shows? Que o baterista, ele tem a bateria dele, né? O stand de bateria custam tons, os pratos, né? Chimbal, tudo que precisa. E tem um pad. Esse pad é um pad eletrônico que ele toca junto. Então, às vezes, o baterista toca com a caixa, né? Normal da bateria, mas ele também usa esse pad eletrônico. Para fazer só os eletrônicos mesmo. Só há mais que uma bateria eletrônica, de fato. Olha como fica mais agora a bateria. Olha como fica mais agora a bateria. Uau! Uau! Nossa, que legal, hein? Nossa, você arranja o instrumental e o vocal está demais. Está matador. Está matador. Está incrível. Está muito pesado. Está demais. Elas ao vivo é muito melhor do que só ouvir em estúdio. Elas mandam muito bem. Tem a questão também da presença de palco. Aquelas coisas muito fortes. Tem a questão também do próprio arranjo vocal. Elas acabam mudando um pouco a melodia. Nunca fica a mesma coisa. Eu acho fantástico. Está legal esse jogo sempre de cama. Aham. Olha que legal. Cada uma fazendo uma coisa. Isso tem estúdio. Só que no estúdio é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Na produção realizada. A gente ouve tanta coisa junto ao mesmo tempo. Que tem detalhes que a gente não consegue perceber. Ao vivo agora eu já estou percebendo que uma faz uma coisa. E que no estúdio ela também faz. Mas fica muito junto com um monte de coisa. A gente não tem separado as coisas. Como a gente também tem o visual para ajudar a gente. Olha esse final. Muito show. Muito show. Eu não posso deixar de falar da qualidade que eu achei do som. Porque eu achei que está tudo muito sincronizado. O volume da voz das meninas. Com o instrumental. Eu não achei que a voz dela ficou mais alta. O instrumental mais alto. Pelo contrário. Achei que dá para ouvir tudo perfeitamente. Está tudo assim perfeito. Aí a gente tem que dar o parabéns para o técnico de som. Que é o cara que regula o volume dos instrumentos e tudo. Realmente trabalho muito perfeito. Coisa de profissional. Agora elas não tem nem o que falar. Fala o que delas. Elas são sempre perfeitas. Sempre perfeitas. Elas mandaram muito bem. E eu adoro ver Lira Me Desalviu. Porque elas mudam. A melodia vocal. Elas alteram um pouco. Elas põem uma coisa que não tem ali. E muda para melhor. Não é uma coisa feia. É uma coisa muito mais bonita. Verdade. Mas essa é a nossa opinião. Agora a gente quer saber a sua opinião. Então comenta aqui em baixo o que vocês acharam. Se vocês concordam com a gente. Se vocês também acharam interessante essa versão ao vivo. Se faltou passar alguma informação. Pode comentar aqui em baixo. Que a gente lê todos os comentários. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Seja fã da Little Mix. Compartilhe esse vídeo com ela. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo Riet. Tchau.